O primeiro acidente ocorreu por volta das 11 horas e 45 minutos entre as ruas Silvio Vidal e Aimoré, no centro de Pato Branco. Colidiram esta moto e este Fox. A condutora da moto sofreu ferimentos. Foi encaminhada à UPA da cidade por uma equipe do SAMU para atendimento médico. Do automóvel, ninguém se feriu. A outra colisão foi às 12 horas e 15 minutos, próximo ao trevo da rua Itacolomi. Colidiram este Gol e esta Bis. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para prestar atendimentos. Os veículos eram ocupados apenas pelos condutores. Eles foram encaminhados à unidade de pronto atendimento da cidade. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no lugar para a coleta de dados.